Oi gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês uma coisa muito legal, gente, um presente maravilhoso que eu ganhei, ganhei a panela dos meus sonhos, gente, uma panela elétrica, na verdade uma panela de pressão elétrica, que eu queria muito, 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 gente, eu tô amando, é maravilhosa, então eu decidi fazer o vídeo pra compartilhar com vocês, de repente vocês estão querendo comprar uma igual, né, ou tem, mas não tá sabendo direito as funcionalidades, eu já usei ela bastante, então eu vou explicar direitinho como que ela funciona, tá, até na função refogar, que eu vi algumas informações na internet de que ela demorava muito pra refogar, e eu não achei, gente, não achei de verdade, acho que de repente, se você colocar na função errada, pode até demorar mesmo, mas comigo tá dando super certo, eu tô apaixonada pela panela, é a PCC20 da Eletrolux, eu vou mostrar ela toda pra vocês, as funcionalidades, vou mostrar tudo, tá bom? E também nesse vídeo eu vou fazer uma receitinha rapidinha nela, um pudim de leite condensado na panela de pressão elétrica, a gente fica maravilhoso, vocês vão ver que ela, gente, você pode fazer tudo nessa panela, tô assim, impactada, apaixonada, amando a minha panela. Mas eu vou mostrar tudinho agora nela pra vocês, como que ela funciona, e fazer essa receitinha aí pra vocês verem, se vocês se identificarem, de repente pode ajudar aí alguém que esteja, é, no intuito, né, de comprar uma panela de pressão elétrica, então bora lá pra ver essa panela maravilhosa. Bom, gente, essa daqui é a PCC20 da Eletrolux, aqui tá escrito Rita Lobo, não sei se eu cheguei a comentar com vocês, porque é da série da Rita Lobo, mas o que é importante de vocês saberem é que é da Eletrolux, ó, e é PCC20 da Eletrolux. Aqui é mais uma série que saiu, né, gente, acho que é questão de marketing, sei lá, mas o importante é que seja da Eletrolux PCC20. Então ela é assim, ó, aí ela vem com esse copinho medidor e vem com duas, é, uma espátula e uma concha, que eu nem usei ainda, gente, porque eu, ela não é silicone, tá? Ela é tipo um nylon, eu não confio, assim, eu prefiro usar as minhas de silicone, que é pra ter certeza que não vai arranhar. Então ela vem essas duas aqui, que você pode usar, né, em outro lugar, em outra panela, ou pra pegar somente, e vem esse copinho. O cabo dela, você conecta aqui, ó, do ladinho dela. Ó, ele é assim, você põe aqui, e ele não é muito comprido, tá, gente? O cabo dela é isso daqui que vocês estão vendo. Ele não é muito comprido, eu acho que ele deve ter cerca de nem um metro, viu? Se tiver um metro, é muito. Deixa eu colocar ele aqui de novo. Então ele, essa parte aqui você põe na tomada, obviamente, e essa parte você encaixa aqui, esse é o cabo dela. E aí ela vem também, tá? Tem aqui na minha gaveta, deixa eu pegar pra vocês verem. Um manualzinho, que é bom você ler as instruções, mas tem muitas coisas aqui que pra mim não deu certo, tá, gente? Então se você comprar, as instruções de como usar, tudo bem, tem que seguir mesmo. Mas vem aqui umas receitinhas, deixa eu ver se eu encontro pra mostrar pra vocês. Ó, aqui por exemplo, tá falando o que você vai preparar, qual alimento você vai preparar. Aí se tem a função já aqui, né, porque aqui tem várias funções, ó, ela tem 15 funções. Se já tiver dentro essas funções, é só você selecionar qual a função que você quer. Se não, você coloca o seu tempo, seleção manual e coloca o seu tempo de preparo, que é o tempo de preparo, tá vendo? O que eu achei aqui que não condiz, que pra mim não deu certo, foi por exemplo, deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, ó, músculo com e sem osso, ou seja, carne, né, função sugerida, carne, com osso e sem osso. Aí volume de líquido, 10 copos de água. Gente, eu coloquei 4 desse aqui, e quando eu abri a panela, os 4 ainda estavam lá. A minha carne estava nadando na água, então, pra fazer carne, frango, ponha a quantidade de líquido que você quer que fique no final. Porque ela não solta vapor, então o líquido que você põe, ele vai tá ali. Com exceção, gente, de alimentos que sugam a água, que eles precisam de água pra ser feito, como o feijão. O feijão suga a água, por isso que ele cresce, dobra, triplica de volume, o arroz. Então, alimentos que vão chupar aquela água pra eles, tudo bem. Você tem que colocar a quantidade de água correta. Agora, carne, outras coisas que não dependem, igual se vocês vão ver que eu vou fazer o pudim. E, assim, é pouquinho a água que põe, porque a água que vai ficar no final é a que você colocou, entendeu? Então, é isso, assim, aí eu pensei, se eu pus 4 e ficou, imagina se eu tivesse colocado os 10. Gente, aí fica aquela carne nadando na água, eu não gosto. Eu gosto de um caldinho mais encorpado, mais grosso. Então, se atentem a isso aqui e vão testando. Muita coisa é teste, tá, gente? Vão testando aos pouquinhos devagarzinho. Aí, aqui, deixa eu explicar pra vocês. Ela tem essas funções, igual eu falei, né? Que é do menu. Que você, se você quiser colocar qualquer uma dessas funções, você faz o que? Você aperta aqui, menu. Deixa eu ver se eu consigo... Aí, deu pra vocês verem direitinho agora. Vocês apertam aqui o menu. E pra selecionar o número, vocês vão colocando aqui, mais ou menos. Aí, vai indo, entendeu? Deixa eu ligar ela aí, mostrando pra vocês. Ó, liguei ela aqui pra eu poder mostrar pra vocês. Ó, menu. Aí, a função 1, que é carne, tá vendo? Aí, se você quiser a função 2, a função 3. É só escolher a função e deixar aí que ela vai começar a funcionar sozinha. Ela não tem um botão de iniciar. Tipo, micro-ondas ou a máquina de lavar. Que você seleciona tudo e depois aperta aquele de iniciar. Já começou, tá vendo? Aí, se você quiser cancelar, você aperta aqui. Aí, cancelou, é só tirar da tomada. Também não tem um botão que desliga. É assim que ela funciona. Ou você aperta novamente pra manter aquecido, tá? Aí, se você não quiser nenhuma dessas funções aqui, que já estão pré-programadas. Você quer o seu tempo. Então, você coloca a seleção manual. Tempo de preparo. E vai colocar o tempo que você quiser. Tanto pra mais, quanto pra menos. Aí, aqui é o nível de pressão. Pressão baixa, média e alta. Essa aqui, eu sempre uso na alta, né, gente? Então, geralmente, ela... Ó, se você quiser, você pode mudar. Mas, eu sempre costumo usar na alta. E aqui, gente, se vocês quiserem programar o preparo. Por exemplo, você vai trabalhar e você quer que a panela comece a funcionar à tarde. Pra quando você chegar, tá quente a sua refeição. Então, ela funciona a partir de duas horas depois, até vinte e quatro horas depois. Aí, você faz o quê? Você coloca na seleção manual. Programar preparo. Tá vendo? Aí, daqui quantas horas você quer que ela inicia o preparo? Não é que ela termina. Daqui quantas horas você quer que ela inicia o preparo? Daqui duas horas, daqui três, daqui quatro. E assim vai, entende? Isso é muito legal, né? Que, às vezes, a pessoa sai e já sabe ali, mais ou menos, a hora que vai chegar. E a refeição vai estar quente. Porque, quando ela termina, ela deixa aqui no manteiro aquecido. Toda vez que ela vai terminar, gente, ela não vai desligar. Ela vai deixar no manteiro aquecido. Até você resolver o que você quer aqui, tá bom? Agora, gente, a função refogar, que muita gente reclama que demora muito pra esquentar, que demora demais. Eu acho que é porque a pessoa tá tentando refogar aqui no manteiro aquecido. E, realmente, aí não dá. Demora demais, né? Pra eu refogar, eu faço o quê? Eu vou na seleção manual. Aí, ela já começou a esquentar. Aí, eu deixo ela aí e vou colocando lá dentro o que eu quero refogar. Cebola, pimentão, óleo, seja lá o que você for refogar. Vai refogando, depois você aperta aqui e seleciona já o tempo de cozimento, tá bom? Aí, ela só começa a contar o tempo aqui, quando ela pega pressão, tá? E aqui, gente, a questão da pressão, esse é o pino dela. Pra cá, ó, onde tá uma fumacinha desenhada, tá vendo? Tá aberto. Aí, pra lá, ele tá fechado, tá vendo? Você nunca deve abrir depois que ela terminar assim. Porque esse vapor, ele sobe muito forte aqui na sua mão, vai te queimar. Então, você sempre abre por aqui, ó. Não põe a mão em cima, só faz assim. Eu tô falando porque eu me queimei. Tá bom? Aí, quando ela estiver prestes a pegar pressão, ela vai dar um chiadinho bem fraquinho, um chiadinho bem pouco. E aí, quando esse pino subir e o chiado parar, ela fica totalmente silenciosa, porque ela pegou a pressão. Aí, ela vai começar a contar aqui o tempo de preparo, tá? Aí, assim, se vocês ouvirem um chiadinho antes, é normal um chiadinho bem leve. Mas, quando ela pega a pressão mesmo, ela não chia mais, tá? Ela é super silenciosa. E também, assim, esse detalhe eu não gostei. Porque eu gosto do chiadinho da panela de pressão. Acho que traz uma vida pra casa, sabe? Panela de pressão no fogo. Eu gosto. Coisas de Juliana. Mas ela não. Ela é super silenciosa. E outra coisa. Você só vai sentir o cheiro do alimento que você tá preparando quando você abrir. Não vai ficar aquele cheiro de comida cozinhando na casa. Não vai. Tá bom? Então, é isso, minha gente. Essa questão aqui do pino, ó. Pra cá, onde tem essa fumacinha desenhada, tá aberto. Aí, pra cá, tá fechado. Tá vendo? Assim, aqui atrás, ó. Vou virar ela pra vocês verem. Ela vem também com esse copinho. Porque, às vezes, dependendo do que você for fazer, fica pingando uma aguinha aqui dentro desse copinho. Aqui nunca pingou. Nunca fiz nada que eu precise... Que ele ficasse com água, nem nada. Mas vem pra você deixar aqui. Caso soe alguma coisa aqui por dentro. Ó, tem um buraquinho aqui atrás. E ela fica pingando aqui. Não vai ficar pingando, não. Aonde você tenha colocado. Aonde você tenha colocado ela. Tá bom? Então, é isso, gente. Eu amei muito ela. Ela é muito maravilhosa. Ela faz de tudo. Aí, agora, gente. Vou mostrar pra vocês ela por dentro, né? Que eu já tinha esquecido de mostrar. Ó, aqui é a panela em si, né? Ela é bem funda. Ó, é seis litros, tá, gente? O antiaderente dela eu achei maravilhoso. Ela é bem funda. Dá pra fazer uma refeição bem grande, assim. Dá pra cozinhar bastante coisa. E por isso que eu não tive coragem de usar as espátulas que veio com ela, tá? Eu uso só as minhas de silicone. O antiaderente dela é muito bom e eu quero que continue assim. Então, ela é bem grandona, ó. Espaçosa mesmo. Cabe muita coisa aqui. Muita coisa mesmo. Eu nunca usei ela pra passar da metade dela, assim. Eu nem cheguei na metade ainda, pra vocês terem uma ideia do volume ali, né? Da panela. Aí, é só colocar aqui. Sempre confere se ajustou, dá uma balançadinha. Aí, põe a tampa e gira pra lá. Que aí vai estar fechadinha. Bom, gente. Então, é isso aí. Aqui ela é de inox, né? Como vocês puderam perceber. A lateral dela é de inox. E aqui em cima é pretinho. O painel dela é pretinho também. Mas ela é de inox, tá bom? Bom, gente. O que eu tô achando dela até agora, de todas as vezes que eu usei, sensacional. Sensacional. Se mais pra frente... Sempre que eu uso alguma coisa aqui em casa, eu falo do produto depois de usar um tempo. E depois de mais ou menos uns seis meses, um ano, eu falo de novo se eu continuo gostando. Porque nada como o tempo, né? Pra gente poder ter certeza de tudo. Eu tô amando, por enquanto. Ela faz muita coisa, igual eu falei pra vocês. Ela faz de tudo. Eu tô amando, assim. Pra mim, ela é perfeita, tá? Não achei ainda defeitos nela. Mas, mais pra frente, eu vou fazer um outro vídeo. Quando eu tiver muitos meses de uso. Pra ver se eu continuo com essa opinião, tá bom? Aí, agora, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer a receitinha que eu falei pra vocês. Um pudim de leite condensado na panela de pressão elétrica. Que eu nunca achei que isso fosse funcionar na minha vida. Mas, eu já fiz. Funcionou e eu vou mostrar pra vocês que dá super certo, tá bom? Então, eu vou fazer juntinho aqui com vocês. Pra vocês verem que... Como ela é maravilhosa. Então, vamos lá fazer o pudim rapidinho, gente. Não vou passar receita nem nada. É um pudim de leite condensado simples. Já vou pegar ele prontinho e colocar aqui com vocês, tá? Ó, gente. Eu já fiz o pudim, tá? Aqui nessa forminha pequena. Fiz com uma medida só mesmo. Só pra testar junto com vocês. Não passei a receita. Não fiz a receita com vocês, gente. Porque não é o intuito. O intuito é testar a panela. É um pudim de leite condensado normal, tá? Não tem aí diferença nenhuma. Aí, agora, eu vou colocar ele aqui. E vou mostrar pra vocês... A quantidade de água e... Quanto tempo eu deixo. Gente, coloquei ali dentro da panela três copinhos desse aqui que vem com ela, que eu mostrei pra vocês, de água, tá? Então, eu coloquei três copinhos de água. Não precisa pôr muita água, porque, como eu falei, ela não solta vapor. Então, a água praticamente não se perde lá. E coloquei aqui a nossa forma com o nosso pudim. Agora, eu vou fechar aqui. Deixa eu ver se eu consigo pegar a tampa. Vou fechar aqui, ó. Eu até canto uma musiquinha, tá vendo? Vou virar. Não esquecer de fechar o pino. Tem que tá virado pra lá, tá? Pra cá, vapor sai. Pra lá, fica fechadinho. E agora, eu vou ligar. Aí, eu coloco aqui na seleção manual. Tempo de preparo. Aí, ele já inicia no 30, tá vendo? Só que eu quero só 10 minutos. O pudim é 10 minutos, gente. Certinho. Bom, pelo menos da outra vez que eu fui, deu certinho mesmo. 10. E aí, é só deixar assim. Que ela vai... Não tem um botão de start, sabe, gente? Aquele botão de ligar e desligar, não. Como eu já tinha explicado pra vocês. Aí, tá vendo? Ela apitou. Aí, ela vai começar a aquecer. Depois que ela aquecer e pegar pressão, ela começa a contar os 10 minutos. Ela só começa a contar os 10 minutos a partir do momento que ela pegar pressão, tá? Então, ela fica assim até aquecer. E quando pegar pressão, ela começa a contabilizar. Aí, depois a gente vê como é que ficou o nosso pudim. Prontinho, gente. Começou a contabilizar. Agora, é só aguardar os 10 minutinhos pra gente ver como que ficou. Já acabaram os 10 minutos, gente. Aí, ela vai ficar assim, ó. No manter aquecido, tá? E como eu não quero manter aquecido, eu quero que... Pra esfriar, né? Pra eu pôr na geladeira. Eu aperto aqui. E é só de tirar da tomada. Ela não tem um botão que desliga, tá? Você tem que desligar ela tirando da tomada. Então, eu vou tirar da tomada. Já tirei. Agora, eu vou esperar sair a pressão. Você pode deixar ela sair naturalmente ou você pode girar a fivelinha. Eu vou esperar ela sair naturalmente e venho mostrar pra vocês. Voltei, gente. A pressão já saiu. Agora, vamos ver como é que tá aqui dentro. Que eu mostro pra vocês. Vamos ver. Ó, prontíssimo. O nosso pudim. Vou esperar esfriar um pouquinho e já tiro a forma daí pra levar na geladeira. Porque tá muito quente, né? Não vai dar pra eu tirar assim agora. Então, vou esperar esfriar um pouquinho e levar na geladeira. Quando ele tiver geladinho, gente, eu volto aqui pra mostrar pra vocês ele já desenformando com vocês, tá? Então, vou esperar esfriar, levo na geladeira e volto com ele já gelado, desenformando juntinho com vocês. Como num passe de mágica, nosso pudim já tá bem geladinho e eu vou desenformar ele aqui com vocês. Tô com medo dessa calda derramar aqui que ele tá com bastante calda. Mas vamos lá aqui juntinho com vocês. Acontece o que acontecer. Então, eu vou desenformar ele aqui, gente, e já mostro pra vocês como que ele ficou. tchan, 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 tchan. Será que deu certo, gente? Ai, que medo. Vamos lá, vamos ver. Olha que perfeito. Eu não falei que a calda ia derramar? Não derramou, mas tá quase. Vou ter que virar num outro lugar pegar essa caldinha e colocar numa vasilhinha separada. Mas olha a perfeição do pudim. Ele tá pequenininho, gente, que eu fiz uma medida só pra mostrar pra vocês, tá? Mas ficou maravilhoso. Perfeito, gente, ó. Do jeito que eu gosto, sem furinhos, cremosinho. Eu não sou muito fã, tá, gente? Mas a questão dos furinhos não é por causa da panela, não. É porque eu tiro aquela espuma que fica quando a gente bate no liquidificador, não fica uma espuma por cima. Então, eu retiro toda aquela espuma porque é ela que dá os furinhos. Aí, eu gosto assim, mais cremosinho, sem furinho. Mas se você gosta com furinho, faz normalmente. Mas olha, agora eu só vou tirar esse excesso de calda aqui pra eu pôr numa vasinha separada pra não derramar. Mas ele ficou, ó, maravilhoso. Então, é isso, minha gente. Olha o nosso pudim 100% aprovado. Bom, minha gente, então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado da panela. Espero que tenha sido útil o vídeo pra vocês. Espero ter ajudado aí alguém, tá bom, que esteja, né, na pesquisa aí da sua panela. Espero que você tenha gostado desse que eu tenha podido te ajudar de alguma forma. Então, muitos, muitos, muitos beijos pra vocês. Já tinha se esquecido de deixar um like pra mim, né? Deixa um like pra mim, por favor. Se você se sentir à vontade, se inscreva no canal. E um beijo. Que Deus abençoe você e sua família, tá bom? Tchau, gente. Até o próximo vídeo.